Para os alunos que ainda não possuem cadastro no CIGA-A, os seguintes passos devem ser feitos. Acesse o portal do CIGA-A da UFRA e clique em Cadastre-se. Preste o formulário com os seus dados nos campos obrigatórios. Matrícula, nível, CPF, nome social, RG, data de nascimento, e-mail, ano e semestre inicial, seu nome de usuário no sistema e sua senha. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial. E atenção, o cadastro só será válido se os dados forem iguais aos dados informados no processo seletivo. Clique em Cadastrar.